Vim falar novamente sobre os benefícios da terapia sistêmica e hoje eu vou falar sobre como mudar o nosso destino. É possível? É! Porque nós somos condicionados pelo nosso sistema familiar. Nós não nos damos conta. Nós herdamos conteúdos dos nossos antepassados, isso está no nosso DNA, assim como nós aprendemos e copiamos com os nossos pais, avós e cuidadores. E assim a gente se torna adulto, com tudo que nós vivenciamos na nossa infância. Então nós acreditamos quando somos adultos que somos exatamente o que acreditamos ser, até que a gente começa a terapia sistêmica. E nós percebemos através dos métodos de diferenciação como nós muitas vezes estamos leais ao nosso sistema, estamos repetindo padrões de pai, de mãe e muitas vezes algo que nós escutamos na infância, para a mulher isso não é permitido ou você não é capaz disso. Isso fica no nosso inconsciente, nós nos tornamos um adulto e muitas vezes alguns gatilhos da vida nos colocam exatamente nesta memória que tá no nosso corpo, que tá no nosso sistema nervoso. Isso inconscientemente é ativado e diante da vida nós nos colocamos de forma impotente e não merecedoras. Nós somos capazes durante a terapia sistêmica de nos diferenciar e descarregar do corpo essas crenças, essas impressões, esses imprints do nosso sistema nervoso, nos liberando novamente para a vida na sua plenitude, mudando o nosso destino.